É possível que o homem viva em união com a natureza? O que são esculturas sociais? Qual é o papel da arte na sociedade? Essas foram algumas das questões feitas por Joseph Beuys e que fizeram parte do seu trabalho na arte conceitual. Embora ele seja uma figura importante na arte, o homem tinha um passado obscuro ligado ao nazismo e à sua ideologia. Ao saber disso, eu decidi hoje focar mais na sua biografia, falando sobre justamente esse fato, do que na sua arte, que, aliás, eu não tenho muito gabarito para descrever, para falar sobre. Ainda assim, se vocês estiverem interessados, vem comigo. Joseph Beuys nasceu em Krefeld, eu não sei se eu pronunciei correto, em 1926, na Alemanha. Ele vinha de uma família mediana e, durante a sua infância, foi inserido nas artes de maneira geral. Durante a década de 30, ele fez parte de alguns grupos pronazistas que fizeram parte dos lugares por onde ele estudou, como a juventude hitlerista. Antes de estourar a Segunda Guerra, ele iria fazer medicina. Mas, nessa parte, eu fiquei com dúvida sobre ele realmente ser nazista ou só ter apoiado o nazismo, por ser algo, digamos assim, comum na época. Ao que parece, ele mentiu sobre muitas coisas do seu passado e nunca deixou, de fato, seus ideais nazistas, como o forte nacionalismo e a supremacia do povo alemão. Aos 19 anos, se alistou no serviço obrigatório pouco antes do fim da guerra, onde pilotava aviões. Durante uma missão, em 1944, ele teve de fazer um pouso forçado na Crimea e se machucou ao ponto de ficar inconsciente. Mas isso é o que a biografia mais recente de Hans Peter Wiedel aponta, de acordo com documentos da época. Boyce sempre disse a todo mundo que caiu sem poder abrir o paraquedas, foi resgatado por uma tribo local e tratado por ela. Inclusive, descreveu até o procedimento. Fui puxado por um trenó, enrolado em gordura animal e feltro, e assim, salvo do congelamento. Esse seria o motivo desses três elementos aparecerem tanto em suas obras. Parece que foi mais uma mentira inventada por ele, e talvez para justificar e até mesmo valorizar o uso desses objetos, desses materiais em suas obras. A nova biografia também revela que alguns amigos seus, ex-combatentes nazistas, ajudaram a bancar inicialmente a carreira artística dele. Nos anos seguintes, ele viajou para os Estados Unidos e se interessou pelo grupo Fluxus, que acolheu ele e juntos fizeram uma parceria. Boyce fazia trabalhos muito diferentes, desde esculturas conceituais ou formais, a instalações e performances. Uma performance marcante foi quando ele se trancou em uma galeria com um coiote por três dias, e foi fotografado durante esse processo. Ela se chama I Like America and America Likes Me, e eu acho que foi uma crítica à hospitalidade do Zewa para com ele ou imigrantes de maneira geral. Suas instalações e esculturas envolviam bastante feltro, que é um tipo de tecido barato e geralmente usado por pessoas sem muitas condições, porém ele é bem inflamável. Também havia muita gordura animal, ou sebo, e trenós. Uma escultura desse naipe é a Fat Chair, onde ele colocou muita cera de abelha em cima de uma cadeira velha. Mas o Boyce não fazia apenas isso, ele também foi professor por um tempo na Alemanha, e até ajudou a fundar o Partido Verde, interessado politicamente no meio ambiente do país. Entre o documento 7 e 8 de Cássio, ele ajudou a plantar 7 mil carvalhos. O que foi o documento de Cássio é um assunto que fica para outro vídeo, assim como a Bienal de Veneza. E mais uma vez, temos uma polêmica aqui. Alguns integrantes do Partido Verde estavam preocupados na época pela presença do artista, considerada perigosa por ser nacionalista demais, lembrando traços obscuros do passado que a Alemanha tentava superar. Basicamente, esse foi o comportamento do artista durante a sua carreira, criar obras conceituais e defender algumas pautas, enquanto mantinha as suas ligações com seu passado nazista e mentia sobre sua própria biografia. Ele mentiu até sobre o seu pai e a condição financeira dele. Ele veio de uma família humilde e o seu pai era um simples trabalhador, não um rico comerciante. Ele também usava um chapéu característico, que se tornou uma das suas marcas registradas, e ele falava que ele usava para esconder a cicatriz da queda do avião. E o ídio disse que era porque ele era careca. Mas isso eu acho que já é um pouco de fofoca. Aliás, o ídio está sendo processado pela mulher do Boyce, mas acredito que não pelas informações, porque eu não vi nada a respeito disso delas serem falsas, e sim porque de alguma forma isso possa prejudicar a imagem do artista e refletir ali, de alguma forma, na vida da sua mulher. O que indica que essa polêmica ainda vai durar algum tempo. Resta agora saber se essa nova biografia ficará registrada por museus e galerias, pois elas costumam maquiar ou esconder certas informações sobre os artistas. Ou ainda, se registrada, isso afetará ou não a visão monumental do artista. O que mais me incomodou no Boyce foi ele tentar esconder isso e negar qualquer conhecimento sobre o que havia acontecido com judeus, como o Holocausto ou os extermínios que aconteciam a céu aberto no leste europeu. Já sobre a sua arte, eu compreendo as ideias e aprecio, apesar de arte conceitual não ser o meu forte. Mas eu sempre me pergunto o que seria da arte contemporânea sem a mão invisível do mercado. Me digam nos comentários. Joseph Boyce foi um artista conceitual participante do grupo Fluxos e que teve o seu nome registrado na história da arte como uma das personalidades mais importantes nesse meio, principalmente na Alemanha. Ele acabou morrendo em 1986 por insuficiência cardíaca. Bem, pessoal, é isso. Eu sinto muito por não ter falado das suas obras, mas realmente a minha formação, ou até mesmo assim os livros que eu leio, não me deram arcabouço teórico o suficiente para falar das obras dele ou das obras conceituais de uma maneira geral, apesar de eu achar bem interessante. Mas eu posso prometer para vocês um vídeo no futuro falando só sobre elas. Mas quando eu fui ler mais profundamente sobre o Boyce, eu não pude fazer esse vídeo de outra maneira, a não ser, de certa forma, denunciando esse passado, porque até hoje é uma coisa pouco conhecida, apesar de terem muitos artigos desses na internet. E eu não vi muito disso. Isso é uma coisa que costuma acontecer na arte, quando algum personagem é muito famoso, eles costumam maquiar a sua história, alguns pedaços obscuros da sua história. E eu quis trazer isso hoje, focando mais na sua biografia. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então, dê like, triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curte Arte e Educação no Facebook. Léo posta um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também. Léo posta minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram. Léo posta meus desenhos. E o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.